Disse que jogou mal de propósito, foi multicampeão na Itália, três vezes campeão argentino, campeão da Libertadores da América e, olha, campeão inglês com o poderoso Manchester United. Mas, afinal, que fim levou o Verón? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Juan Sebastián Verón, mais conhecido como Verón, La Brujita, bom, nasceu em março de 1975 em La Plata, na Argentina. O futebol vem de berço, seu pai também foi craque na Argentina, o que estimulou o Verón a seguir os seus passos. Seu primeiro clube foi o Estudiantes da Argentina, onde ele estreou com 20 anos de idade em 1994. E nessa época, o Estudiantes disputava a Série B do Campeonato Argentino. Jogador de passos decisivos e enorme visão de jogo, ele logo foi contratado então pelo Boca Juniors, onde manteve a sua passagem rápida, mas claro, com muita qualidade. Na Itália, o Verón passou pelos times da Sampdoria, Parma, jogou também ao lado de grandes jogadores como o goleiro Buffon, o Crespo e entre outros que ele jogou pelo time da Lazio, onde ganhou o Campeonato Italiano e uma Copa da Itália na temporada de 99 e 2000. Conquistou ainda o Campeonato Inglês na temporada 2002 e 2003, depois o título foi jogar no Chelsea, onde ele não vingou e, bom, não foi bem no país da Rainha Elizabeth. Com o seu baixo rendimento nos Blues, o Chelsea resolveu então emprestá-lo a Inter de Milão, onde ali sim, meu amigo, ele viveu o auge da sua carreira, emendando nada mais nada menos que cinco títulos. Um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e duas Supercopas da Itália. Além do que, ele não jogava, dava aula, né papai? Com a seleção argentina, o Verón jogou duas Copas do Mundo, 98 e 2002, e a Copa de 2010, comandada por Maradona. Fato curioso sobre o Verón é que na seleção argentina, foi na segunda rodada das fases de grupos da Copa do Mundo de 2002, onde ele fez uma péssima partida, errando vários passos, e em entrevista a um programa esportivo na Argentina, ele foi irônico ao responder uma pergunta sobre o assunto, e chegou até a discutir, bater boca mesmo, com um jornalista ao vivo, confirmando que ele havia jogado mal de propósito. Bom, pelo menos isso eu acho que ele disse em tom de brincadeira, pra ver se o jornalista parava de ser bobo. O Verón voltou pra Argentina em 2006, pra defender novamente o time, que o revelou. O Estudiantes ganhou um Campeonato Argentino em 2006, e também foi vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2008. E em 2009, ele simplesmente fez chover. Ele levou o Estudiantes de uma forma épica e marcante ao título da Libertadores da América, e infelizmente vencendo o Cruzeiro de virada por 2x1 dentro do estádio do Mineirão. Tá ok, é hora de eu fazer uma afirmação aqui nesse vídeo pessoal. O Verón é completamente obcecado por futebol. Ele se aposentou três vezes na sua carreira, não consegue largar de vez a bola. A primeira aposentadoria foi em 2011, mas ele retornou ao futebol em 2013 pelo Estudiantes. A segunda aposentadoria dele foi em 2014, coincidentemente, no mesmo dia que se aposentaram Javier Zanetti e também Gabriel Renzi, ex-companheiros de seleção do Verón. Será que eles combinaram o quê? Uma aposentadoria em massa pra marcar um churrascão? Bom, enfim, ele voltou aos gramados depois ainda. Em 2017, adivinha, pelo Estudiantes, o cara ama o futebol, é por causa do Estudiantes, cara. Depois dessa vez, ele foi pra, enfim, incentivar, né, uma campanha pra venda de camarotes no estádio do clube. E adivinha, cara, é claro que ele jogou muita bola voltando, né? Bom, o Verón realmente ama o Estudiantes. Hoje, com 46 anos, adivinha só, ao invés do cara aí curtir uma praia, fazer alguma coisa, nada disso. Ele é presidente do Estudiantes Clube, onde ele começou e encerrou sua carreira como jogador, e a qualquer momento podemos ter o Verón em campo. Mas e você, se lembra do craque argentino? Também jogaria mal de propósito numa Copa do Mundo? Ou acha que isso foi só balela dele? Deixe nos comentários e não esqueça, claro, de deixar o like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí